Olá, internautas da Ken, tudo bom? Hoje estou aqui com a Dani Freitas, que é bicampeã mundial de bodyboard, e hoje em dia campeã de fitness, campeã americana, né Dani? Conta a sua história. Bom, é um prazer estar aqui na Ken, aqui no Brasil, que eu tento vir o mais frequente possível. Pois é, essa transição foi uma coisa assim, foi bem natural para mim, porque com dois filhos pequenos, eu já não queria mais viajar pelo mundo com o tour do bodyboard, era muito puxado para mim. E lá no Havaí, como não é um... Lá nos Estados Unidos, de uma maneira geral, as meninas não malham tanto perna, bumbum, como malham aqui. E elas sempre perguntam, qual é o segredo da brasileira? Eu falo, gente, não tem segredo, a brasileira tem um corpo lindo, sim, mas não é segredo, não é milagre, não é mágica. Elas malham perna, malham bumbum e malham quase todo dia. O foco é esse. Então eu comecei a ensinar aulas de glúteo e abdômen, que eu chamo de Brazilian Glutes and Abs. E também tem uma aula que eu dou, que é tipo uma localizada, que é Brazilian Girl, que é o G de glúteo, abdômen, L de legs, né, Brazilian Girl, que ficou bem popular também. E de duas aulas por semana, passei a ensinar oito aulas por semana. Tenho até duas meninas que agora estão lá ensinando as minhas aulas, substituindo para poder estar aqui com vocês. Agora, Dani, você ganhou uns campeonatos de fitness no Havaí, ou nos Estados Unidos, como é que foi isso? Então, eu comecei em 2007, 2007 foi meu primeiro no Havaí, e foi, na verdade, eu não conhecia essa categoria figure, que é dentro do campeonato de fisicoturismo, eles têm essa categoria que se chama figure, que é uma coisa mais, assim, voltada para a feminilidade, para, é um corpo atlético, que para mim veio muito natural, por causa do bodyboard. Então, eu me interessei por conta disso, a parte do palco, de colocar o blim-blim e o salto e andar ali, é a parte que eu menos gosto, mas tem que ter, né. Então, eu comecei em 2007, eu ganhei lá no Havaí as duas competições que eu entrei, e daí, como uma boa competidora que eu sou, eu quis levar para o próximo nível, né, assim, eu quis realmente me especializar no assunto, eu me formei lá fora como personal, então, eu tenho as minhas alunas, e quando dá o meu tempo, eu coloco, o calendário de competições do figure é, assim, bastante flexível, eles têm competições nos Estados Unidos inteiro, o ano inteiro. Então, o que a gente fala? Porque essa dieta, até o treinamento é muito puxado, eu geralmente, eu começo o ano, eu já sei quais são as competições que eu vou fazer, e eu contratei um treinador que é especializado no assunto, que ele está na Califórnia, e a gente faz todo o treinamento via internet, e ele é o guru do fitness, que é o Kim Oro, e ele trabalha com as melhores atletas desse esporte nos Estados Unidos, e eu contratei porque eu queria realmente passar para esse nível maior, né, e eu competi agora em Las Vegas em julho, foi meu melhor, é, meu melhor resultado a nível nacional, que são, tipo, quase 400 meninas competindo por uma vaga para virar profissional. Eu fiquei em terceiro, eu estou subindo a escadinha. Agora, Dani, você sofre muito para manter esse corpo? Olha, na verdade, esse corpo agora que eu estou, é até um pouco, é o meu off-season, que geralmente, o que acontece? Quando eu estou me preparando para uma competição, realmente, não é fácil. Tenho que comer de duas horas e meia, três em três horas, eu carrego um cooler, que... Aquela, tipo, uma marmitinha? É, todas as minhas refeições já vão comigo, às vezes eu saio de casa para dar aula às cinco da manhã, já estou levando café da manhã, lanche, almoço, e eu preparo tudo à noite. E a gente tem que ver bem as nossas prioridades, eu tenho filho, então, às vezes, quando não dá, a gente tem que dar um improviso, mas para a competição é um pouco diferente, é um pouco mais, assim, mais rígido. Agora, como eu estou no Brasil, eu não vou competir mais esse ano, já estou off-season, então dá uma... Eu até perco um pouco, porque o que acontece? Eu como muito para competir, frequentemente, né? Agora, eu tento manter, porque eu também não quero perder minha massa muscular quando eu estou off-season, mas não é aquela coisa, ai, meu Deus, não comi, já tem quatro horas que eu não comi, eu não fico naquela paranoia. Eu acho que tem que ter um pouco de equilíbrio, né? Mesmo porque, por conta das minhas prioridades e tudo. Qual é a sua maior tentação? Você gosta de chocolate? Você gosta de sorvete? O que você gosta? A minha maior tentação é o doce, é chocolate. Adoro chocolate. E, assim, a coisa que eu mais gosto de comer, em termos de doce, é o doce de leite. Então, eu sou muito sortuda, porque lá onde eu moro não é fácil de encontrar. Você leva daqui para lá? Eu levo e também já aprendi uma coisa que a lata de leite condensado vira doce de leite, mas aí eu tento meio que abstrair dessa ideia, entendeu? Mas o doce de leite, ai, meu Deus do céu, eu já até planejei nessa viagem, eu estou há 15 dias, vou ficar há 15 dias, eu não toco no doce de leite, aí no último dia, no dia antes de eu ir embora, porque senão não dá, é muita tentação. Agora, Dani, você está casada já há 11 anos e tem dois filhos, né? De onde saíram essas crianças? Então, saiu daqui do meu corpo. A Kaila tem 9 anos, a Kainoa tem 7, e eu acredito que também tem a parte genética, tem o fato de eu, desde pequena, sempre estar envolvida em esporte, quando era da escola, eu gostava muito de correr, isso tudo ajuda. Agora, o seu marido, ele prefere você mais sarada ou mais magrinha? O seu marido dela é o bodyboarder Lansom Ronquilho. O Lansom, ele não gosta, eu tenho vários fãs de bodyboard ainda, assim, até amigos, que preferem a Dani do bodyboard, que era mais assim, magrinha e tudo, mas agora, por exemplo, eu não estou tão forte assim, porque eu estou fora de competição, então, é por isso que eu vim para o Brasil. Quando eu estou, assim, mais forte, seria assim, os 10 semanas antes de eu competir, que eu faço o programa de 10 a 12 semanas antes de competir, aí, naqueles, assim, 3 semanas antes da competição, realmente eu fico assim, meu marido não gosta, eu até às vezes olho e falo, acho que está meio assim demais, mas é uma coisa que eu adoro, a competição, é uma coisa, assim, que me dá um prazer enorme, o treino, a dedicação, aquela coisa de ter uma data, aquela data, caramba, eu tenho que estar pronta. Dani, quero te agradecer demais a entrevista, você está incrível, dois filhos desse corpo, é uma coisa impressionante. Beijo. Obrigada. Quem online? Obrigada.